Acredito que o Benedito colocou esse carro aqui de novo. É, João! O que é isso? O que está acontecendo, rapaz? O que está acontecendo, Benedito? Quantas vezes eu já falei que eu não quero você colocar nesse carro aqui? Estou te entendendo, não. A sua casa de todas aqui é a única que tem vaga de garagem e outra coisa. Você não tem carro. Eu só estou colocando o meu aqui porque nesse período chove muito para não estragar tanta pintura. Sem contar que eu estou sempre te ajudando, né, João? Eu não quero saber, Benedito, se eu tenho carro ou não tenho. Eu pago mais pela garagem? É minha. Você quer uma garagem? Pague a mais. Aí você usa. João, tem calma. Eu estou sempre te ajudando com açúcar, feijão, café, arroz, tudo que você precisa. Você vai lá em casa, pega, diz que vai devolver depois, eu não cobro e você não devolve e eu também não esquento. E mais um detalhe, se eu for querer alugar uma casa que tem garagem, é mais caro e a minha condição no momento não está muito boa. Então eu só estou usando a sua garagem porque, eu repito, você não tem carro. Eu te pedi e você ajudou porque quis, você não é obrigado a nada. Agora tira esse carro daqui que senão eu vou quebrar ele. Não quero, eu quero minha garagem livre. Tudo bem, João. Eu vou tirar o carro. Só vou te falar uma coisa. Toma cuidado porque o que a gente faz agora, lá na frente a gente de uma forma ou de outra acaba pagando. Você não tem dinheiro para ficar alugando casa com garagem, mas quer ficar alugando minha cabeça? Eu não quero saber. Tira o carro, não quero ele aqui. Agora. Vou tirar. Pois não, Sheila? Então, João, você sabe muito bem que a gente está em uma situação bem constrangedora, né? Tem cinco meses que você está me devendo o aluguel. Ô, dona Sheila, é porque eu estou com um pouco de dificuldade, sabe? Eu perdi o emprego, até te contei aquele dia e está complicado de eu pagar. Olha, João, não me interessa a sua situação, tá? Você disse que ia conseguir um emprego e não conseguiu. E já são cinco meses que você não me paga. E outra, além da kitnet que você está, tem a garagem. Você está ocupando a minha garagem, isso não é certo. E você nem carro tem. Então, Sheila, a senhora sabe que eu preciso da garagem. Mas, assim, será que a senhora não poderia esperar, sabe, assim, mais dois dias só para eu arrumar o dinheiro? Olha, João, não sei não, viu? Já me enrolou demais e eu preciso desse dinheiro, entendeu? Ah, por favor, xixê, você sabe que eu vou conseguir isso. Me dá mais dois dias, vai. Ai, João... Tá, tudo bem. Até amanhã, no final da tarde. Me escutou? Obrigado, xixê, você não vai se arrepender. Então tá. Amanhã, no final da tarde, eu passo aqui. O velho vai me arrumar esse dinheiro. Oi, João, tudo bem? Então, seu Benedito, tô bem, mas é que, assim, a dona Sheila veio me cobrar aluguel e eu tô perdendo, né, uns cinco meses. Eu queria saber se o senhor não tem 500 reais pra me prestar? 500 reais? Tem até um pouquinho mais. Nossa, bom demais. Eu vou te passar minha conta pra você já transferir, tá bom? Olha, eu falei pra você que eu tenho dinheiro, mas isso não quer dizer que porque eu tenho, eu vou te emprestar. Poxa, seu Benedito, o senhor que é meu vizinho há tanto tempo, sempre me ajudou, agora você vai me negar isso? Ó, João, que legal. Lembra lá na situação do carro? Você disse que pedia ajuda, mas que eu só ajudava se eu quisesse. Dessa vez, eu não vou te ajudar. E outra coisa, você não quis deixar eu continuar guardando meu carro lá na garagem, que você paga, como você bem frisou. Então, dessa vez, eu não vou te ajudar. Poxa, o senhor vai fazer mesmo essa ruindade comigo? Isso não é legal de se fazer com as pessoas, não. Uma mão lava a outra. Eu sempre te ajudei e você sempre foi muito mal agradecido, tá? Então, não é aquela velha história, João. A gente colhe o que a gente planta. Você plantou em gratidão e hoje eu não vou te ajudar. Poxa, a gente pode fazer diferente agora. Você me empresta e você vai poder usar a garagem à vontade. Pode deixar seu carro lá quando quiser, tirar e o que você quiser. Olha, a sua proposta, ela até que é legalzinha, mas eu vou fazer diferente. Eu vou melhorar a sua ideia. Vou conversar direto com a dona Sheila, porque aí eu já combino com ela um valorzinho a mais no aluguel e aí eu posso usar a garagem e não fico te devendo favor. E espero que você tenha aprendido a lição, porque a vida é assim mesmo. Hoje você ajuda, amanhã você vai ser ajudado, se é que você me entende. Agora eu preciso entrar porque eu tenho que resolver umas coisas, porque daqui a pouco eu vou ter que sair com o carro velho lá com a lata aberta. Poxa, cara, que vaçã que eu dei. O que eu vou fazer agora? Abertura 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 Abertura